Toda glória, o domínio pertence a Deus. A ti, toda glória. Levanta do seu sofá e se alegra, meu irmão. Se alegra, minha irmã. Se alegra! A ti pertence toda glória. A ti pertence toda força. Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. A ti pertence toda glória. A ti pertence toda glória. A ti pertence a vitória. Criador. Criador. Redentor. Salvador. Eu quero que você levante e declare assim o poder. O poder está em ti, o domínio em tuas mãos. Majestoso é o rei que governa em retidão. Minha vida rendo a ti, minha luz é o Senhor. Sem Jesus não vou além. Molda-me pra... Vamos que vamos! Agora! Vem! A ti pertence toda glória. A ti pertence toda glória, Deus! A ti pertence toda glória. A ti pertence a vitória. Meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor A ti pertence toda glória A ti pertence toda glória A ti pertence a vitória Criador, criado Redentor, redentor Salvador O poder está em ti O poder está em ti O domínio em suas mãos Majestoso é o rei Que governa em retidão Minha vida em batida Minha luz é o Senhor Sem Jesus não vou além Só alando a batera, cantando assim Na batera O poder está em ti O domínio em suas mãos Majestoso é o rei E governa em retidão Minha vida está em ti Minha luz é o Senhor Sem Jesus não vou além Muda-me Muda-me O poder está em ti O domínio em suas mãos Majestoso é o rei Majestoso é o rei Pai e eu Muda-me